Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já sei o que não tem gás, meu Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não és mais Estou aqui Não sofres tanto Que o louco foi o que deu Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Já são duas da manhã Só que pra gente nunca tarde Eu sigo solta por la calle E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação E curamos desde o coração Sou tua Sou tua talvez para sempre Se nos pegamos em minha habitação E curamos desde o coração Sou tua Sou tua talvez para sempre Não és mais Não és mais Eu sei aqui Não sofres tanto Que o louco foi o que deu Não posso mais Eu não sei o que Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Meu coração está quebrado Não és mais Eu estou aqui Aqui Não sofres tanto Que o louco foi o que deu Não posso mais Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Não és mais Que eu estou aqui Não sofres tanto Que o louco foi o que deu Errou Não posso mais Devo seguir Quero esquecer Bailar e beber Para ser feliz Fala comigo Que o louco foi Estou chorando Por amor Eu estou aqui Não tenhas medo Nem mate o dolor